Oi pessoal, tudo beleza? Aqui eu estou o Pedreagon, estamos aqui para mais um Insano Gameplay, galera. De Canto Red. No último eu sofri pra caramba passando daquele porcaria de pássaro e da Running Gun. Nossa, mano, esse gênio, velho. Esse gênio, eu acho que eu não vou esquecer dele tão cedo não, galera. Isso é louco, mano. Enfim. Vamos ver se tem mais algum boss no mundo. Ah, vamos ver. Que charme eu tô. Tá, ao invés do vermelho, vamos usar um pouco o azul. E vamos pegar o extra hit points de dois, vai. Senão a gente usa o Invisible Dash mesmo. E vamos que vamos, cara. Primeiro, vamos conseguir o dois. Do museu dois, o segundo especial, acho que vai ser legal. Vamos ver qual vai ser desse, né? Espero que seja algo bom, velho. Tipo um mega tiro ainda mais forte. E aí, rapaz? Tá tranquilo até agora. Eu ainda não encostei no chão. Meu Deus! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Aê, mano. Vai victory logo, velho. Não! Não! Já comecei falhando. Vai! Ah, galera, meu pai infelizmente não pôde estar nesse gameplay. Afinal, ele ainda está se recuperando da raiva do outro gameplay. Então, como eu tenho mais paciência, eu venho aqui ver vocês novamente com esse incrível game. Ah, meu Deus do céu. Cadê? Não, o engraçado é que, tipo, você demora uma hora e meia no jogo, num chefão, pra no final você derrotar ele em dois minutos. Mano, é meio até chato. Mas, vale a pena. A sensação de vencer é muito boa. E aí, filho? Sai! Fora! Meu Deus! Tem dois agora! Meu Deus! Eu consegui, velho! Não! Aê! Victory! Como é que vai ser desse especial aí, moleque? Ufa! Eu não vou... 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 Second time... Tá. Beleza. New supper! Como é que é desse supper? Vamos ver? Invencibilidade. Ah, foi que eu... Invencibil por um curto tempo. Ah, legal. Mas... Agora não. Ainda não na Die House. É... Green Matic. Vamos ver. Qual é a de sair dessa torre. Mano, se for um dragão vai ser legal. Porque vai ser um boss em homenagem ao canal, velho. Vamos ver. Vixe, Maria. É um dragão, velho. Já logo o dragãozão aí, entendeu? Bom das fitas. Já tomei dano, velho. Que é isso? Ainda bem que eu tenho 5 de HP. 3. Ah, qual é, velho? Ai, ai, ui. Morre, dragão. Morre, dragão. Meu Deus. Vem. Tá complicadão. Meu Deus, um. Toma. Um de HP só. Meu Deus. Ah, eu matei. Não, não matei. Vixe, Maria. Como é que faz? Ah, tá. Entendeu. Ai. Caraca. Ô, bichinho. Ô, bichinho. Deixa eu quieto. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, mano. Ah, eu apertei errado. Era pra ser a gente map. Calma aí, então. Ah, esse jogo deixa a gente louco, velho. Ok, aqui mesmo. Calma. Quanto não, mas a gente tem só uma? Vai ter que ser. Regular, moleque. Eu tenho 5 de HP. Vai ter que ser. Toma. Toma. Oxe, tomei dano. Meu Deus. Meu Deus. Como é que eu sobrevivi? Boa pergunta. Ai, ai. Ai, não. Um de HP. Um de HP de novo, velho. Olha o boss chato, mano. Vamos tentar o dash invisível? Acho que com o dash invisível vai, vai, vai. Vai ser melhor, né? É, não tem jeito. Vai ter que ser o azul. Vamos lá. E esse chefe ainda é nas nuvens, mano. Meu Deus. Que insanidade. Um de HP? Um de HP. É, coisa boa. Ai, a cauda dá dano. Sai, cauda. Caraca. Foguinhos, mano. Sai. Nossa, ele preveu, mano. Não, não vale prever. Nossa, o pior é que tem que ficar pulando, mano. A gente podia ser um chefe em terra firme. Não vai adiantar, cara. Eu vou ter que trocar o... O charme. Vou colocar dois extra points. Meu poder vai ficar mais fraco? Vai, mas... Prefiro dois extra points, ainda assim. Morre! Meu Deus, ele me acertou mesmo. Eu matei ele! Nossa! A forma dele é final de três cabeças, mano. Que isso? É uma hora que enjoo, né, cara? Tipo, do boss, não do jogo. Vamos lá. Aeee, chegou Ai, mano Especial, vai Olha lá Lá vem as coxinhas, lá vem as coxinhas Lá vem as coxinhas de fogo, mano Vem essas porcaria de coxinha Vem essas coxinhas aí Essas coxinhas aí Essas coxinhas aí, eu odeio essas coxinhas Espero que elas morram De ataque cardíaco Com fogo, espero que Joguem água nelas, espero que elas se hidratem Muito na vida Mentira Mano, eu cheguei com 5 de HP Você tá me zoando Que mentira, jogo Jogo mentiroso, véi Mano, é possível chegar nessa parte Com 5 de HP, véi Pois é, eu fiz essa façanha Vixe, moleque Quero carregar o especial, mano Se eu carregar o especial já tá ótimo O ruim é conseguir, né Olha lá Tô com 4 Ai Ai, 2 Porcureira Ai Não, véi Ai Nocaute Toma, dragão Caraca, véi Derrotei, véi O dragão, mano Isso é louco HP bônus nada, véi Tomei 4 de dano no dragão Mano, pior é que nem dá tanta vontade de comemorar Que você sabe que você poderia ter ido melhor, tá ligado Mas, pois é Green Match Stick Deixa eu ver aqui Hã? Como? Pô, a gente acabou o mundo 2 Que legal Ah, não Cara Lá vem o mundo 3 Lá vem, velho Ah Mr. King Él Ê A próxima ilha nos aguarda Vamo lá Olá, as pequenas xícaras estão lutando muito Estão mesmo querendo pagar os débitos Eu sabia que tinha algum de especial Nessas xícaras Mas não tenho tanta certeza Pode ser que eles tremem em algo Não se preocupe, dado Se eles tentarem em algo, eu estarei esperando Não, eu não sou fluente Eu já tinha visto vídeos Porque eu sei, né Mas agora passar, vai que é ruim, mano Acompanhar as lives do Max E esse é o mundo 3, cara Olha que legal Tem alguma fase run again? Não Bom Temos duas opções Aquele E Esse Tá bom Vai, galera Pra esse vídeo não ficar tão curto Eu vou tentar esse Como eu já sei como esse chefe vai ser É que eu admito Eu já vi lives do Max Olha Eu não sei direito qual especial usar Porque na parte final dela Ela vai estar logo pra baixo Eu vou com o ST2 Prontos Tem que ir com esse Eu acho que eu vou Eu vou tentar usar esse Se não for Não foi, velho Fazer o que? A gente vai na próxima Ah, mano Oi, oi, oi O que é isso, mano? Ai Ai, meu Deus Marre Oi, oi Oi Meu Deus Essas bombas Não são tão difíceis De driblar Derrotei? Já? Já foi, cara? Bom dia Ai Que isso? Dá pra matar esse triângulo? Meu Deus Não 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 Onde você vai aparecer, filha? Ei Bullet Bill Meu Deus Ai Ai, cara De onde ela vai vir agora? Amorre, filha Dá pra dar parry Nessas coisas? Acho que não, velho Isso é meio Trapassa, né? Nossa Já tinha chegado na parte final Que é do avião Meu Deus Ah, dá pra dar parry Sim Que legal Fato desconhecido Ai Aí, galera Pra quem não sabia Que dava pra dar parry Já sabe Né, meu irmãozinho Ai Ai Dói Meu Deus Morre Meu Deus Quatro de HP Quatro de HP, mano Ai Já são quatro, velho De HP Não dá pra acreditar O certo Mano Do céu O que que ela vai fazer? Seu louco, mano Amorre, filha Matei Uhul Vai tirando Vai tirando E uh, uh, uh O boss da abelha Já tá, tá derrotado E se a vitória Eu Eu vou parar Os dragons Indica os dragons Você pode apostar Compartilha pro vídeo Virar História no canal Ninguém pode negar Eu não sou bom de rir Mas é essa conclusão Que nós chegamos hoje E eu também percebi uma coisa Por mais que você Não queira Você vai adquirindo habilidade Com o jogo, né E eu percebi Que eu estou adquirindo habilidade Com esse game Comprando itens Acessórios Não importa Você sabe o que usar Na hora que usar Entende? Esse é o legal, velho Você ter a sensação De derrotar Esse chefão, mano Então por isso que eu indico Esse game pra vocês Maravilhoso Vocês podem até Se arrepender No final de leve Mas eu sei Que vocês vão conseguir zerar Beleza? Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Avaliem, curtam E compartilhem Se inscrevam no canal E ativem as notificações E não esqueçam de dar seu like Porque isso é extremamente Importante pra mim Falou? Até isso galera Valeu Obrigado